Olá pessoal, o vídeo de hoje é para ensinar vocês como fazer o calafetamento entre o piso e a parede. Todas as vezes que você assentar um revestimento sem rejunte, é necessário você deixar uma junta de dilatação. No vídeo anterior eu mostro para você essa junta de dilatação e tem um vídeo também no canal aonde eu fiz o assentamento, fiz a colocação desse piso amadeirado, régua, celeiro norte da Seuza sem rejunte nenhum. Então se você quiser assistir esses vídeos vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir. Agora essa junta que você viu no vídeo anterior que eu mostrei para você, ela não pode ser rejuntada e nem tampouco pode ser usado a massa ou a agamassa. O que é que eu vou usar? Eu vou usar isso aqui pessoal, eu vou usar PU, ou seja, silicone industrial. Então o PU é aquele elemento que você usa, o material que você usa para calafetar calhas e rufos. Então você pode usar o PU, você pode usar o silicone industrial. Só que antes eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, aciona o sininho para receber a notificação e se gostar do vídeo já deixa o like aí para gente. Pessoal, essa junta aqui ó, é a junta que eu vou calafetar então com o PU. Então PU ó, isso aqui ó, em volta toda do revestimento eu preciso fazer isso aqui. Aí você vem com o dedo ó, e para não sujar o piso você vai usar o que? Você vai usar, você vai usar a fita. Então olha aí ó, ó que show que fica ó. Ok? Você calafeta. Pessoal, feito isso aqui ó, já vou começar, já vou remover a fita. Não deixa a fita, não deixa a fita secar não, ó, 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 já vou removendo a fita e enrolando ela, ó, olha aí ó. Tá, tá? Tá. Tchau, tá. Ah. Tá. 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 aí pessoal veja como é que ficou acabei de fazer fiz todo o calafetamento apliquei o PU em volta todinho ali também fiz a aplicação do PU aí pessoal então está feito todo pronto em volta é assim que a gente passou a fazer aí com a orientação aí do fabricante e aí e aí e aí e aí e aí